Um homem foragido da justiça desde o ano passado foi capturado neste último domingo, dia 25 de fevereiro, na cidade de Porto Alegre do Norte. Trata-se de Clayton de Souza Cardoso, de 35 anos de idade, vulgo Lampião. Ele estava cumprindo pena na cadeia pública de Água Boa por latrocínio e estava foragido da justiça. Segundo o inquérito policial, Clayton é o mesmo homem que aparece nas imagens da Câmara de Segurança, realizando um assalto em uma distribuidora de bebidas aqui no município de Confresa. Ele já estava sendo procurado pela polícia e após um assalto em Porto Alegre do Norte, ele foi preso em flagrante. Então a gente começou a investigação depois daquele crime que ocorreu naquela distribuidora de bebidas, que houve a filmagem desse indivíduo. A gente fez um levantamento, conseguiu identificar esse indivíduo e descobriu que ele estava foragido do presídio de Água Boa. É um velho conhecido aqui no município por prática de crimes graves. Muito tempo atrás, ele matou um pai de um policial aqui em um roubo. Então a gente realizou várias operações na tentativa de localizar esse indivíduo. Inclusive em um dos finais de semana, ele praticou um homicídio e uma tentativa de homicídio lá na Vila Goiás. Então naquela ocasião a gente realizou uma busca numa fazenda na região na tentativa de localizá-lo. Ele evadiu-se para o estado do Pará e na data de ontem, no domingo, ele veio a praticar um roubo no município de Porto Alegre do Norte, onde a polícia militar realizou um trabalho imediato, uma ação imediata e conseguiu realizar a abordagem dele e a prisão dele em flagrante. Então com a prisão lá, hoje a gente está conduzindo ele para a delegacia para finalizar. Eu estou concluindo na data de hoje cinco procedimentos de roubo, incluindo aquele que ele está na filmagem, tem mais cinco já esclarecidos. A tentativa de homicídio e o homicídio agora é mandar essa arma prendida. Vou pedir para o delegado de Porto Alegre me enviar essa arma, fazer o confronto balístico com aquela vítima da Vila Goiás. E ele será indiciado e esses procedimentos encaminhados para a comarca de Porto Alegre. Ele é evadido de água boa por latrocínio, então vai cumprir esse procedimento que ainda não estavam constando no sistema. Houve um problema burocrático lá, eles vão enviar para o delegado de Porto Alegre. O plantonista ontem, que estava de plantão, no plantão regionalizado, cumpriu, ratificou a voz de prisão e elaborou flagrante por roubo. E pediu a prisão preventiva dele, então ele já vai ser cumprido uma prisão preventiva por questão desse roubo. E agora mais esses vários procedimentos aqui da comarca de Porto Alegre, aqui da cidade de Confresa, a gente vai estar concluindo. Também pedindo a prisão preventiva dele para mantê-lo. E com certeza ele vai ser transferido para a água boa, onde ele já cumpre esse crime de latrocínio. E já faz aproximadamente 13 anos que já está cumprindo pena e evadiu-se por volta de meados de dezembro que ele está aterrorizando aqui o nosso município.